A equipe de transportes do setor de Málaga se prepara para fazer um controle sob sol escaldante. Vamos lá. Isso, perfeito. 3,5 metros. 35 graus sobre o asfalto e muito trabalho pela frente. Estacione o veículo aqui à esquerda e venha comigo. Alguma coisa aconteceu. Esse motorista vai ter que interromper a viagem. O proprietário do veículo já faleceu. O controle de transportes detectou uma titularidade impossível. O proprietário já faleceu. Ele faleceu em 2 de outubro de 2018. Eu tenho que falar com ele. Então ligue, porque eu quero saber quem é o dono do veículo. Mas o motorista não sabe o que aconteceu. Talvez o patrão dele possa esclarecer tudo. Olá, bom dia. Bom dia. Você é o dono do caminhão? Sou. Sou. Esse veículo estava parado. Não podia transitar por causa do meu pai. Mas já recebemos a papelada e está tudo em ordem. As multas estão quitadas e o veículo pode transitar. No departamento de tráfico, você faz uma transferência no próprio local e esse procedimento não leva mais que 5 minutos. Eu sei disso. Entendeu? Mas aqui, nos documentos que apresentou, não aparece nada. Ainda há irregularidades a descobrir. Então este homem está trabalhando para você? Não, ele não trabalha para mim. Bom, na verdade... Então o que ele está fazendo com o seu veículo? Ele estava com o dia livre e eu pedi para ele me fazer esse favor, porque eu tinha que dirigir um outro carro. Mas sem autorização, é um veículo comercial que está levando mercadorias. Então só o titular do veículo pode fazer isso, entendeu? Ou alguém que receba um salário por isso. A situação fica complicada. Um controle de rotina detecta uma possível fraude trabalhista. Mas você está registrado como autônomo? Não, eu não sou registrado. Ele está desempregado. Você não está registrado? No momento, ele não está trabalhando em lugar nenhum. Por isso eu estou levando umas coisas para a casa dele e pedi para ele me ajudar. Deixa eu ver se eu entendi tudo aqui. Você está desempregado? Isso. E está pedindo algum tipo de ajuda? Não. Então agora temos um problema. ...e também para o empresário. Você não pode ter uma pessoa trabalhando para você sem contrato. E se ele está trabalhando, então por que ele está recebendo ajuda do governo? Se você tem um caminhão e está transportando mercadorias, você pode dizer o que quiser. Mas do ponto de vista da lei, este homem está trabalhando para você. Trabalhar sem contrato e receber ajuda do governo é uma fraude para a previdência social. Já vou te avisando que essa infração vai gerar uma multa de 250 anos. É isso aqui? Isso é porque você não notificou o Departamento Nacional de Trânsito que já tinha feito a transferência. Este outro mostra que este homem está trabalhando para você ou algo parecido. O veículo foi pesado e deu 4.150, mas só tem autorização para 3.500. Isso gera multa de 301 euros e não implica em retenção. Bom, você me contou a sua versão que, para falar a verdade, é um pouco contraditória, entendeu? E quando acontece esse tipo de situação na estrada, além de constrangedor, é muito desagradável. Desagradável vai ser se for provado que o motorista está trabalhando porque ele vai perder a ajuda do governo. Até logo. O controle de transportes continua.